E aí minha galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Natasha Virte, mas pode me chamar de NW, este é eu, Paula Almeida, estamos indo para o rodeio de em pé, então acompanha a gente neste vlog, bora! Chegamos então, galerinha, rodei de em pé, nunca vim neste rodeio, estamos conhecendo juntos este parque, para quem não conhece, porque para quem conhece, já conhece, então vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, a gente já achou onde está o acampamento dos guris, a Dud, eu não achei ainda, mas a Dud vai aparecer aqui, sabe por que a Dud vai aparecer? Primeiro, porque ela está no rodeio, óbvio, é mesmo Natasha, e vocês acham que eu vou lançar com quem? Uma dica, eu rodei no litoral, o tio Junei disse assim, quando tiver rodeio aqui no litoral, não precisa trazer cavalo, logo vou lançar com quem? Junei, a Juneinha linda, maravilhosa, então já já vamos encontrá-los, bora conhecer o rodeio de em pé! Deixa eu ver a cara que eu acordo, ô bom dia, competidora! Tava ouvindo aqui do seu Junei, que as coisas não andam boas! Ela ri de mim, que eu errei num boi casado desse tamanho assim, ó! Salvou o seu vídeo, seu Junei? Salvou, ela salvou o meu vídeo! E aqui Juneiazinha, terminando o seu café da manhã, dona Juneia! Pronta para eu te incomodar um pouquinho, nega! Olha a cara, olha a cara! O time molhou o longo da terra? Sim Acordou o competidorinha Acordei A última imagem que nós tivemos aqui Era meio dormindo ainda Toma e foi É por isso que eu dormo todo dia E vendi no baile e essas coisas Fosse no baile? Quer contar no canal o que tu fez? Ela tomou um goró ontem Ela nunca toma nada Só porque eu não tava pra cuidar Ela foi pro baile, tomou o goró Falo pra ela mesmo que ela me abandona Não, não, não Vamos ver como vai ser o resultado Aí vamos ver se for bem Nós vamos sempre dar um goró nela O que vocês acham? Então bora pro laço prenda agora Tem mais de 130 prendas escritas Vai ser barbadas Só que não Olha quem não aparecia nesse canal Há muito tempo E hoje nem é cancha coberta É Como é que tá indo no rodeio, Jéssica? Jéssica tá laçando desde quarta-feira Nossa, quem dera não Você é sexta e laçando ontem Ontem eu fui bem Muito bem, hoje você vai bem de novo Boa sorte Estrada igualmente Bem serinha, bem formal ela Ai, tua amiga Gigi É a tua amiga correndo Gigi Olha a cara Vai Jéssica Vai Jéssica Jéssica Arrasou Jéssica Maravilhosa Ela vai nos matar Olha a nossa torcida lá Dricão 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 A próxima ela falou que uma atriz é pompom Vai Olha mais aqui Primeiro vai preparando o paddock Vai aquecendo as torbinas Vamos lá vem Jéssica Cardoso por aqui A mão Jéssica Cardoso autorizou a sua vez Giovana Ribeira Vamos apontar Essa é a armada Pertinho, gente Tá pertinho E aí segura pra mim aqui a 51 Que armadão, hein Graça muito Quando eu crescer ela sai igual essa menina aí ó Só não matar os outros Matar os outros não tá no gibi Fala de bastidores de rodeio Vou mostrar pra vocês uma galera que sem eles o rodeio não anda, não funciona, não tem como acontecer E essa galera é espectadora aqui do canal também Então se liga só quem que vai aparecer aqui agora Sem essa galera o rodeio não funciona, não anda, não tem rodeio sem esse pessoal Então bora laçar Classificatório de laço prenderam 4 armadas 4 na força A 2 e 3 na força B E uma armada positiva na força C Nessa hora o porteiro falou Se atrapalhar pode voltar Eu disse tá E quando eu vi saiu 400 Boi junto Mas aí eu escolhi um Dá uma seguradinha Amanda Dá uma seguradinha pra minha Amanda Boa Piquete Batia Zélia Pacheco Já pode pedir Não botando mais um laço Bota mais uma Cadê a neia da boleia E já vai chegando A pega do boi E a Manuela de Ávila também Juliana Santos Eu relacionei Botei na hora Final da supla Olha aí Essa hora que nós temos ganho Esperei passar o meu Mas não adiantou Meu boi começou a chegar perto Ele disse Volta ou não volta Volta ou não volta Vou ficar Vale só Poder ter dado uma cagada Mas tudo muito certo Essa hora é difícil hein Raciocinar Volta ou não volta Nessa volta A gente já tava só em 5 laçadoras E o prêmio era pra 3 ou menos Isto E eu tô agenciando né Na pegada vamos liberar a porteira Vai caprichando na pegada do boi Vamos lá Diz que quem toma banho Tem mais privilégio Já vai chegando na pegada do boi Bateu valeu Bora, 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 bora Já vai derrubar a pegada do boi Vamos no caminho Viramos a volta com 4 prendas E a primeira perdeu Ou seja Era laçar E ganhar E olha o boi que saiu pra mim Aí eu pensei Hoje não Natasha Hoje tu não vai entregar rapadura Será que vai tá Hashtag Rodo de Embé Abriu pra fora Botou viajou botou Olha lá Toma, 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 toma Toma, toma, toma Buscou, botou Botou de bandeira bem Boa, bode E aí deu certo Consegui laçar o boi duro E tive a honra De ganhar junto com as meninas Que são fera demais A Buna Tecida E a Bárbara Febola Nessa hora o crepe Que eu comi no intervalo Já tinha na garganta Mas tudo certo galera No fim deu tudo certo Vamos levar a modalidade Vamos levar a modalidade Aqui minha galera Aqui ó Gigi Com a Gigi cara É só eu não fazer cagada Aqui ó Na sério Deu certo Conseguimos sair campeãs Gigi linda Maravilhosa E agora lá Pegar traféuzinho Coisarada E é isso aí Ó o último boi que saiu pra mim Eu olhei assim Oi boi Mas tudo certo Tudo certo Pelo menos uma eraspa grande pra cima Uma eraspa grande pra baixo É melhor Pra mim é melhor pelo menos Olha que linda ela tá Então é isso aí galera Vou devolver ela aqui Para o Gigi Neizito Que eu acho que ele vai lançar a dupla agora E Isso aí Acabou o Rodei Finalmente Natasha Você conseguiu ganhar uma Valeu galera Seguimos Seguimos Mas assim A gente fica muito do mal acostumado Oi Nenê A gente fica muito do mal acostumado Aqui ó Boia Suquinho prate Né dude Tia Driquita Estamos muito do mal acostumado agora aqui Serrano Ô Serrano Diz oi pra galera Oi galera Bora fazer uma boquinha agora então E aí galerinha Tchau que troféu Quanto tempo vocês não vê né Troféuzão assim Massa aqui no canal Esse foi massa Esse hoje Lacei bem Graças a Deus E a Gigi Neia ajudou muito né Então pessoal Partiu casa Que amanhã segunda-feira A gente tem que trabalhar cedão Obrigada pra quem ficou aqui até o final do vídeo Não esquece de deixar o teu like Te inscrever aqui no canal E até a próxima Tchau 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 Tchau